Globo de Ouro e o Som da Parada, pesquisa de verdade e execução da Rede Globo em todo o país. Um talento da música jovem que é a presença constante nas paradas. Sexto colocado no mês, nós dois, canta Marcelo. E nem de onde você vem, mas o que eu mais queria era poder e via ser só seu índice. E nem mais ninguém, então me dê seu telefone, que um dia eu vou te procurar. Pra que na mesma cama, alguma dessas noites, a gente possa se encontrar. Eu e você, eu e você, ação, coração, coração, calor. Eu e você, eu e você, nós dois. Aplicarmos de amor Deixa eu beijar a tua boca Você não vai se defender Oh, não Me aperta contra o peito Me faz amor de um jeito Que eu nunca mais possa esquecer Eu e você, eu e você, eu e você, eu e você, nós dois. A brincarmos de amor A brincarmos de amor Eu e você, eu e você, ação, coração, coração, calor. Eu e você, eu e você, eu e você, eu e você, nós dois. A brincarmos de amor Meu 돈 Eu e você, ação, coração, 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 sanguí. Eu e você, nós todos foi De amor, eu e você Nós todos foi Nós todos foi